Vamos fazer barulho galera! Oli, o cara passou em primeiro pra grande final galera! Oli, blindside! Frontside, fake grind! Transferiu! Frontside, Blunt! Ohhhh! Come on! Vettel, flip! Nobo! Uau! Ohhhh! Ohhhh! E aí galera! Kalani Koenig rasgando! Backside mid! Nunca shot 50-50! Muita velocidade! High ball em transfer! Flip into fake! E pra fechar! Fake unit! Salva de palmas cara! Salva de Koenig! Reciclo! Ficou! Ficou!